Bom dia, boa noite, conselheiros, visitantes, vamos começar aqui com o dado de início da décima reunião ordinária do Brasil, desculpa, desculpa, você precisa saber a reunião ordinária do Brasil, a décima reunião do ano, e eu tenho aqui uma notícia sobre a, mas em um problema, mas houve um problema técnico que o Paulo e o nosso secretário não foi para fazer a reunião ordinária, está disponível no site, então está bem, o ato está disponível no site da última reunião ordinária, também da última reunião ordinária, os conselheiros que quiserem fazer alguma alteração em caminho, primeiro, com o grupo, que eu vou fazer até o trabalho da reunião, para a gente voltar na próxima reunião, mais dúvidas, quanto é importante, porque fica com a história de uma batata, acho que alguém não vai contar. De qualquer forma, hoje nós vamos dar conselhimento à resolução de dúvidas dos conselheiros em relação à lei de operação econômica social e de estabelecimento dos vereadores e também recolher sugestões que, porventura, ao conselheiro, à associação, ao membro dos nossos conselheiros, esteja em ainda uma questão para ser encaminhado. Como nós comentamos na reunião passada, essas sugestões e encaminhamentos, nós estamos dando conselhimento a eles, consolidando uma documentação própria para encaminhar para a comissão e o margem de operação dos vereadores. Só para um pouco, até, eu não sei, tudo, no meio, até, de uma audiência pública amanhã, e essas instituições de novo, nessa época, já, não sei, nada, 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 para a audiência pública, para a linha de cruzamento dessas coisas, tudo, desde, temporal, está fazendo um cruzamento dessas informações, mas de lá, é assim. As audiências públicas, só falar também, o governo armado, o nosso conselheiro, estão sendo programadas duas audiências sobre o projeto de lei na Câmara, uma manhã, dia de anório, às 17 horas, e a outra será do dia 16, às 17 horas, é isso, Pedro? O jornal saiu às 18 horas, mas a carta que eu tenho da Câmara do Vereador está às 17 horas, não, mas o vereador está confirmando às 17 horas. Bom, esse encaminhamento, nós estamos ainda consolidando, porque a gente está no processo também de responder algumas perguntas do Ministério Público, e ainda estamos no processo de apresentação em vários setores, na sociedade civil, e, enfim, a gente realizar uma série de reuniões, nós estamos já realizando aproximadamente 15, 15 apresentações, e as apresentações continuam, a gente já apresentou na UF, já apresentamos na SET, já apresentamos para a FANIT, além do concurso, obviamente, e uma série de outras organizações, amanhã nós apresentaremos na CBL, às 9 horas da manhã, na segunda-feira e meia, no Instituto de Arquitetos do Brasil, às 18 horas, na Rua do Pinheiro, no Lago Machado, no Rio de Janeiro, e, enfim, estamos realmente num processo democrático de explicar o projeto de lei e recolher as sugestões e as ideias que possam melhorá-las, que possam, que essa proposta seja acolhida por todos. Então, a palavra, hoje, nós não temos o Palermonte, na verdade, não seria, nós estamos aqui para apresentar outra vez o Palermonte, não foi apenas, se alguém tiver alguma dúvida, mais, agora, então, para os brasileiros. Eu gostaria de passar algumas colocações. Na verdade, seriam sugestões, condenações e até mesmo preocupações com a sociedade. Então, eu vou dizer que nós vamos falar sobre a sequência e que já passassem todos os colegas concebidos aqui para mim as colocações. Bom, primeiro a gente queria colocar, deixar de lado, que a lei não é contra essa alteração do órgão social. A lei não é contra a PPP, até porque nós, como parte da iniciativa privada, defensores da iniciativa privada, nós apoiamos essa iniciativa, que é uma iniciativa legal, abertamente para debatir o caminho dos assuntos jurídicos. Então, nós não somos contra essa iniciativa. A gente pegou bons olhos à intenção de uma revitalização do centro. Então, por isso, vamos lá. Uma questão que mais a dúvida não é isso. Outra questão também que nós queríamos colocar é que a lei não participou da elaboração desse projeto. A participação da lei tem sido neste conceito, o âmbito deste conceito. É dividido nisso porque o quadro de aberturação, já que uma das empresas que faz parte do consórcio que está apresentando e fez a proposta de PPP para a agricultura, que precisa especificamente fazer brecha, ser sócia da nossa entidade, que é muito orgulho de uma empresa das maiores do Brasil, o GEM. Esse impacto não significa que nós tenhamos participado do projeto, como de fato não participamos. Eu repito que a nossa participação se deu no campo deste ambiente, o que nós sabemos, é o que todos vocês sabem. Bem, nós entendemos que essa operação urbana, que é a sociedade, na verdade, no caso seriam duas operações, nós chamamos aqui de duas operações que seriam contínuas numa só, numa geração. Uma operação é para a revitalização do centro a nível de obras de infraestrutura. A outra operação, ou um outro canal, ou uma outra vertente, ou uma outra ótica, é a mesma operação, só que com a preocupação, não preocupação, só que uma coisa é fazermos as calçadas, uma coisa é fazermos as pessoas andando nessas calçadas, uma coisa é fazermos as praças, outra coisa é fazermos as pessoas andando, se beneficiando nessas calçadas. Então, embora seja uma operação só, nós defendemos, nós dividimos essa operação, na verdade, sobre dois aspectos. Um é o aspecto das obras de infraestrutura, e o outro é o aspecto da ocupação de todas as áreas. Com relação à operação da infraestrutura, a gente acha que essa operação está fechada, ela pode ir ao CEPAC, ou um pacote de CEPAC que vai ser vendido, com esses recursos, os padrões de intervenções de infraestrutura, que está sendo divulgada, dentro dos projetos industrial fechados, que a gente tem conhecimento disso, mas há uma série de intervenções que já estão anunciadas. Então, em relação a esse aspecto da operação, a gente entende que essa operação está fechada, está fechada, está equilibrada. Agora, a operação da ocupação, ela é dada especificamente pelos parâmetros que foram apresentados aqui, há duas ou três regiões que são os parâmetros urbanísticos dos parâmetros, os números, os percentuais, os percentuais, os percentuais, e esse conjunto de números é que vai definir, no nosso entendimento, a ocupação, que é a outra parte dessa operação da nossa operação. E, quando nós formos detalhar esses números, nós ficamos um pouco, não diria preocupados, mas ficamos surpresos, porque é uma, é uma, é um problema, é uma coisa muito restritiva, é muito restritiva, se você é ruim, não é um discursivo, mas ela é bastante restritiva. E o que é que eu chamo de restritiva? Quando foi apresentada aqui a ideia do CEPAC, e isso consta em todas as aposentadoras da Secretaria, é apresentado um préviozinho, um determinado número de pavimentos, onde havia informado que se pode construir, e acrescentado um determinado número de pavimentos, onde se diz que a gente se poderá construir, mediante a existência do CEPAC. Até aí, tudo bem, até aí não tem problema. O CEPAC, então, seria uma opção, seria uma alternativa, seria, como o próprio nome já diz, como um adicional. Você pode fazer tanto, se quiser fazer mais, você vai o CEPAC como será. se custa barato ou custa caro, é um outro problema. Só que, quando a gente viu os parâmetros, não há de como insistir muito nos parâmetros. Essa é a nossa, o nosso questionamento lá. Quando a gente viu os parâmetros, a gente viu que aquela figura, não é exatamente aquela, pode-se fazer, sem querer, igual o Chico, a vez, tanto eficiente do que em mim, e pode-se fazer, um grande volume, velho de CEPAC. isso, isso, isso equilibrou, isso foi uma surpresa para nós, isso desequilibra, uma agradação, o que seria opcional, o que seria adicional, o que seria, uma alternativa, passa a ser, obrigatória. Porque, esse porquê, é faz nada. O faz nada não sou eu, faz nada, o que é verdade, o que é um terreno, o que é fazer, o que é um empreendedor, o que é, a escola, o que é, o que é, fazer uma expansão, o que é, o que é fazer, mais uma boa, por aí, esse inimigo, ficou, criou, a obrigatoriedade, o CEPAC. E essa obrigatoriedade, é que é uma coisa, que a gente, acha, que o jeito que está, com esses parâmetros, a gente acha, que é uma coisa, coisa que é perigosa, mas é uma coisa, que não é saudável, nós entendemos, como é saudável, tá bom. Nós fizemos diversas, simulações, com vários terrenos, aqui no centro, considerando já, esses novos, esses parâmetros, e, a gente não conseguiu, reabilizar, nós temos, nós temos, ou temos, esse, esse é, como a gente diz, no mercado, a conta fecha, o que é a conta fecha? Pode ser construída? Pode. Pode, pode, sei lá, os tais, 100 anos, a conta fecha, que é o suelo, não, não, pode, mas é o preço, que é o suelo, e essa conta fecha, porque nas nossas, nas nossas, essas nações, por quê? Por causa, desse parâmetro, que nem nem, de impossibilidade, por causa da necessidade, da obrigatoriedade, você paga, isso paga, é o que eu vou dizer, que não tem a visão, mas preocupa, porque é aquilo que eu falei, a gente está pensando na ocupação, isso a gente tem na prática, porque a gente constrói, para quem vai morar, a gente não constrói, para fechar o portão, a gente não constrói, para fechar, o bom, esse portão, então na hora que a gente sente, essa conta fechada, a gente tem a medida, por essa ocupação, que eu acho que não é, o custo da prefeitura, o poder público, pelo contrário, o que é exatamente, o que é, a gente também imagina, que, vai acontecer tudo, uma valorização, de todos os tempos, as obras que serão feitas, sem dúvida, com valorização, a pessoa vai dizer assim, mas também vai valorizar, vai valorizar o preço do apartamento, é possível, mas tudo no limite, é quem vai comprar, tem o limite, condição de pagamento, de condição, de aquisição, e aí, dentro desse parâmetro, mesmo que é sempre toda, essa valorização, essa conta não está fechando, para a gente, não fica, então, o que que a gente sujeita, o que que a gente pode, retomar, aquela imagem, pode fazer alguma coisa, e se quiser fazer mais, paga, e aí, a gente, então, alterar o coeficiente, mais ou menos, que é exatamente, esse crime, e aumentar esse coeficiente, de alguma coisa, pelo menos, para três, para que possa, entender, esse crescimento, não se dá, essa carga, diluir o povo, e o resto, e se eu pudesse, eu estou chegando, a nossa proposta, então, essa primeira proposta, é passar o coeficiente básico, para três, e, para mim, seria muito confortável, pedir para deixar, o outro coeficiente, parado, e dar, mas eu sei, que essa conta, vai interferir lá, na operação, não se eu certo, na conta do CEPAC, então, isso, não se eu, o coeficiente máximo, também, em dois pontos, ou seja, subir o coeficiente básico, em três pontos, a três, a três, e subir o coeficiente, de atorrentamento, o máximo, de dois pontos, que é o nosso futuro, mas, tudo colocando, aquela figura inicial, e não a figura, nem até hoje, dizer, que há um certo, esse perigo, a gente acredita nisso, pode aumentar, a velocidade, inclusive, de ocupação, e a gente retorna, ao espírito, sim, do opcional, do alternativo, do adicional, uma outra questão, também, ainda falando dos parágrafos, a gente entende, que a obrigatoriedade, não está em cima, da obrigatoriedade, do CEPAC, essa obrigatoriedade, com estes parágrafos, não viabiliza, totalmente, as operações, as construções chamadas, de econômicas, ou, mesmo, populares, eu me refiro, aos problemas, as leis, de quando era a minha casa, a minha vida, e, especificamente, a lei, que é de cimosa, em 2007, e aos mercados, chamamos de lei, do Rodo Freire, para vocês terem, referência, isso foi aprovado, todo o governo, do Rodo Freire, desde o prefeito, do Rodo Freire, e, são, falo, são, empreendimentos, onde o preço de venda, ele é tabelado, eu, eu, para fazer esses empreendimentos, eu não posso vender, por quanto eu quero, tem um limite, de valor de venda, exatamente, e essa é a coisa, que eu tenho, essa, essa legislação, para preservar, o poder de compra, de, é, classes menos favorecidas, como eu falo assim, daí o plano de habitação, do ar, do ar, do ar, do ar, com esses parâmetros, a gente não consegue fazer isso, mas, eu não estou falando, de urbanização do, do arroz, não estou falando, de urbanização do, do estado, não estou falando, de urbanização, e essa é a coisa, eu estou falando, de fazer a habitação, para essas pessoas, não é? Então, uma outra proposta, que a gente possa, aplicar, tanto a legislação, minha casa, como a legislação, também, de 5, com as 2, e 7, para essa área, da operação, do barato associado, sem sepac, e se tem que botar sepac, aí, tem que botar um fecho, se a botar já não fecha, está difícil de fechar, para habitação, de classe média, para habitação, popular e econômica, que é o que tem que virar, então, que seja possível, nessa região, a gente, trabalhar, com anseios, sepac, aí, tem um aspecto, de tentar, induzir a ocupação, dos paulestes, comércitos, é, eu conheço, sepac, não conheço, sepac, mas, para fazer, uma habitação, residencial, é um detalhe, a necessidade, de um determinado, peso, para sepac, é, o tal fator, de correção, e, para fazer, não residencial, você, tem outro peso, de sepac, ou seja, fala, na nossa, fora, busca mais, de sepac, fazer, não residencial, do que o residencial, até aí, acho que é, a gente, lembra, a gente, o residencial, mas, a nossa sugestão, aqui, a nossa sugestão, é, aumentar, essa diferença, facilitar, o residencial, e, não é dificultar, mas, puxar, o comercial, já que o comercial, tem mais, tem mais, é mais fácil, vamos dizer, aceita mais o preço, com isso, talvez, a gente, conseguisse, baratear, a habitação, residencial, dentro da questão, de habitar o centro, dentro da questão, de ter condição, de moradia, ainda, nesse conselho, talvez, na minha sentença, e mais, na outra sugestão, nós diminuirmos, o estoque, de centais, de alguns, dos setores, de outros, e, restribuir isso, com os outros, para que a gente, possa ter uma concentração, de centais, mais nesse centro, e facilite, onde a gente, vai ajudar, a ocupação, residencial, também, eu, falo, especificamente, para tentar, diminuir, os centros, seis, sete, oito, nove, dez, e quinze, oito, seis, sete, oito, nove, dez, e quinze, e, restribuir, esses, centais, para os outros, os setores, a gente, entende, isso, pode facilitar, essa ocupação, pode, que eu estou falando, só de paralelo, que é uma liberdade, que vai calibrar, essa operação, não é? E, por fim, queria só fazer, uma observação, que é um, paralelo, um artigo, o Edmundo, paralelo, e a gente, queria que ficasse, bem, o braço, ficar claro, e sem sangue, de manter o direito, da proposta, desde que você, não altere, os orientamentos, se você está no projeto, residencial, ele continua, residencial, se você está no não, residencial, você continua, não residencial, a gente acha, que essa situação, não vai, conclarar isso aqui, essas perguntas, que o projeto, não tem um peso menor, mas só, a dificuldade, é, registrada. é uma outra coisa, também, mas, de instrumentar, que é a relação, aos afastamentos, quando você tem, um homem que diz, não é, um afastamento lateral, está que fica, com o menor, o gabarito, com a menor altura, com o menor, no caso do afastamento, como é hoje, não existe hoje, não é? isso, tudo é para tentar, facilitar, a ocupação, do centro, independente, da operação, da infraestrutura, é isso, obrigado. Obrigado. Bom, Paulo, a minha parte, eu agradeço, agradeço, as sugestões, as pessoas, as contas, né, que vocês trabalharam, a nossa população, como nós já tínhamos, apresentado, previamente, a ADN, que é, nossa, é, 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 porque, nos foi entregue, já um documento, e está em estudo, então, se tiveram as respostas, agora, não sei se vai ter, alguma, consideração, fazia, mas, pode, vamos, considerando, nossos estudos, porque, o CEPAC, o curso, que vai ser, encadado, para a inovação, de toda a infraestrutura, humana, para toda essa nova construção, do espaço público, enfim, se fez umas contas, né, para chegar, esse valor, se renovará, o que já falamos anteriormente, são 60 km de ruas, não só, a própria, a parte exterior da rua, da minha parte, eu, vou encaminhar, vamos estudar, mas, vamos fazer, com os outros, sugestões, não são encaminhadas, o que é só, quero comentar, pedir desculpa, do horário, não, não foi pedido, que o horário, às 17h, foi o problema, o aditório, não tinha, disponibilidade, às 17h, se fosse, na área de conselheiros, É a primeira de conselhia. 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 É a segunda de conselhia. É a primeira de conselhia. É a segunda de conselhia. É a primeira 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 de conselhia. É a segunda de conselhia.